olá amigos do youtube vejam que coisa linda é um pequeno rebanho de ovelhas santa inês e da raça dorp de cabeça preta da raça dorp os outros são da raça santa inês aqui é um cruzamento de dorp com santa inês não sei se vocês conhecem bem essa criação isso aqui é uma criação muito boa rende muito qualquer um que começa a criar isso aqui tem uma renda enorme o carneiro é da raça ele é da raça dorp na raça bem bem forte e que deu um assim excelente cruzamento é da ovelha santa inês com a dorp dá uma criação muito bonita observando que essa essa marrazinha aqui olha essa aqui é santa inês com a raça dorp então ela é o cruzamento dessa ovelha santa inês com aquele carneiro dorp você vê uma criação muito selecionada muito bonito isso é uma região muito rica ele tem tudo na verdade não poderia ser diferente a criação de ovelha aqui também é muito top a criação assim é bem selecionada mesmo aqui estamos junto à barragem também aqui está o apisco das ovelhas e ali do lado está a barragem deixa eu mostrar pra vocês aqui essa parte da paisagem isso aqui eu não sei quem conhece essa essa árvore então essa é uma árvore frutífera é muito não é tão conhecida isso aqui é um pé de lixia a lixia ela é uma fruta muito interessante e cara inclusive então aqui eles tem uma quantidade de pé de lixia tem pé de lixia tem pé de manga tem pé de goiaba mas tudo aqui ao lado da da barragem aonde tem água a riqueza ela é constante outra planta interessante não sei quem é de vocês que conhece essa aqui é a arueira arueira pimenta rosa olha que coisa linda toda floradinha daqui a pouco ela começa a produzir a famosa pimenta rosa que pouca gente conhece aqui no nordeste mas aí no sul do país muita gente valoriza porque isso aqui é uma é um tempero espetacular e essa está bonita muito florida olha logo logo eles terão muito tempero mas é aqui assim aqui vai produzir vai cair os passarinhos vão comer e automaticamente o pessoal nem sabe quem mora aqui isso é uma planta tão interessante tão boa eu acho interessante aqui que em todo lugar que a gente chega a gente mira em direção daqueles dois morros olha ele bem pareadozinho eu acho maravilhoso essa imagem vou mostrar com mais detalhe para vocês aqui em todo lugar que você direcionar você vai ver água muita água olha que coisa linda não esqueça de deixar um joinha e fazer o seu comentário sobre as belezas da Chapada Diamantina é eu como eu moro aqui na região da Chapada Diamantina eu sempre costumo elevar essa região e dizer que é uma região que o mundo inteiro deveria conhecer aqui muita gente muita gente de todos os lugares do mundo eles vêm aqui nessa região conhecer a Chapada Diamantina esse aqui é um dos paraísos que nós temos aqui na Chapada é a Barragem do Encantado ou Encantado não a Lagoa do Encantado é outra esse aqui eu já passei já mostrei nos meus vídeos aqui é a Barragem do Apertado ela se chama Barragem do Apertado pela questão das montanhas em todos os lados tem montanhas então ela não fica aquela barragem muito, muito, como é que diz, com muita água você vê muita distância de água porque as montanhas não deixam por isso que ela é chamada de Barragem do Apertado esse foi mais um vídeo do canal e espero que vocês não deixem de curtir, comentar e se possível se inscrever que nós precisamos de horas e precisamos de seguidores também um abraço que Deus nos abençoe e voltaremos em breve com mais um vídeo tchau tchau Música 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 Música